na Libertadores. Vamos ouvir então, aqui é bom porque o povo fala. Muito triste o resultado hoje, tá faltando vontade na equipe, jogador correndo na má vontade, não vai no fundo, não cruza, não tem treinador, é reflexo da diretoria. O time é ruim, o time é feio, o presidente é fraco, o Marques fez com o Atlético a mesma coisa que ele fez quando o Atlético foi pra segunda divisão, largou o Atlético, o Atlético tá largado, o Atlético acabou. Essa diretoria é fraca, infelizmente não temos jogador, não adianta vir Rogério Senna, não adianta vir ninguém. Tite, pode vir o melhor treinador do mundo, precisamos de jogador, precisamos de camisa 10, casais pra mim não dá, o time é fraco. Mais uma vez, né cara, lamentável, papelão, time sem alma, sem raça, sem garra, time medíocre, sem vergonha. Ele precisa de um planejamento, precisa saber o que quer fazer, que não sabe, tá um barco que ninguém sabe pra onde é que vai, precisa de alguma coisa, não tem presidente, não é o presidente, vamos fazer alguma coisa, vamos começar. Isso é futebol, presidente, tá achando que é o quê? Indignado demais, a gente fica pagando só os torcedores aí pra vir cá e ver essa bosta desse time jogar, entendeu? Ninguém dá raça, ninguém dá nada, tem que fazer alguma coisa aí, sete câmeras, tem que fazer alguma coisa. A gente vem brigando pra Libertadores desde 2013 nas cabeças, cinco anos consecutivos na Libertadores brigando nas cabeças. Esse ano foi uma vergonha, o atletico tá muito mal administrado, sete câmeras pra mim é uma vergonha, entendeu? O Levi fez papel de trouxa com a torcida do Galo. O atletico é insistente, né, ele vem a campo, ele luta, ele tá brigando pelo time e o time não retribui. Em campo mostra o que ele mostrou hoje aí, a incompetência do time tecnicamente, a raça, falta raça pra poder conseguir pelo menos marcar um gol no adversário. O que eu espero é que os bons treinadores do futebol não tenham assistido o jogo de hoje, porque se eles assistiram eles não vão vir pra cá não.